Ex-comerciante de João Câmara foi espancada pelo ex-marido e precisou de cirurgia. Júlia Brito traz mais detalhes na tela do Chapaquete. Da Alvanira Pinheiro Gomes, a proprietária de uma loja de roupas em João Câmara, foi espancada pelo ex-marido. O caso ganhou uma grande repercussão na cidade. Segundo relatos da família, da Alvanira foi violentamente espancada. Ela foi levada para o hospital Valfredo Gugel, onde passou por uma cirurgia no pulmão e ainda se encontra em estado grave. A suspeita é que o motivo do espancamento é o fato de Bruno não aceitar o fim do relacionamento. Isso é um bocado de homem fraco, covarde. Além de ser fraco, é covarde. Olha, se a mulher não quer, meu amigo, não adianta o que vai acontecer. Não adianta você insistir, não. Quando a mulher cega e não dá, é aquela história. Quando um não briga, ou melhor, quando dois, um não briga, como é que acontece? Quando um não quer, um não quer, dois não brigam. Então não adianta, meu amigo, é que você dá uma facada na sua ex-mulher, porque ela não quer mais ficar com você. Deixa de ser besta, fraco e covarde, rapaz. A mulher não quer, acabou, da mesma forma, é do homem, ou melhor, da mesma forma, a mulher. Aquele caso que nós colocamos ontem aqui no Chapa Quente, onde o homem acabou o relacionamento, o namoro, sei lá, o casamento daquela reportagem de ontem, a mulher, ele já tinha feito até ontem, até antes de ontem, 11 BOs, 11 boletins de ocorrência contra a mulher que espanca ele. Aí você pode, olha, ele é muito fraco, eu vou dar uma porrada. Não, não se dá, não resolve desse jeito, não. Agora a justiça tem que resolver o problema. Então, todos os dois casos muito parecidos. O camarada foi 11 vezes, ele foi 11 vezes prestar boletim, ocorrência, BO, porque ele apanha na mulher e ele vai bater, não. Porque, sabe por que tudo aconteceu? Porque ela, ou melhor, ele não quer mais a mulher. Aí a mulher fica batendo nele no meio da rua. Esse caso aí desse covarde foi pior. A mulher não quer mais ele, aí disse, se você não me quer, então não vai dar pra ninguém. Vou dar uma facada, vou lhe matar. Deixa ser besta, por um velho, bico, caba, bico. Verifico, é, 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 danificou o pulmão da mulher, rapaz. Essa mulher que ele tá ao lado aí, ó. Tá aí, ó. Essa mulher e ele, aí ele não quer mais. Ah, rapaz, deixa de ser besta, rapaz. Cabra, bico, covarde.